Olá, este é o programa Malu Visita e você é meu convidado. Sejam muito bem-vindos a mais essa edição. Vamos conferir primeiro o que preparamos para esta semana. Gente do céu, olha que papo maravilhoso. Eu bati com a Malu Rodrigues, gente. Malu, ó, Malu Visita e a gente conversou muito aqui no show do Safadão em São José do Rio Preto. Acompanha aí, tá? Beijo grande. Tudo isso em um minutinho só. Você não sai daí, o programa já volta. 100% cerveja? Descubra a serraeja de verdade. Descubra 1500. Por um malte. Se beber, não dirija. Vem conhecer o Barretos Cão de Termas Parque. Um lugar perfeito pra curtir as feras. Pra levar a família e reúne toda a galera. Um lugar que junte adrenalina e diversão. Eu vou cair na praia, o que é tudo de bom. Barretos Cão de Termas Parque. Eu me apaixone. Barretos Cão de Termas Parque. Eu sempre voltarei. Um lugar perfeito em Barretos esperando. E é por isso que estou sempre aqui. Barretos Cão de Termas Parque. Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, o CG fez uma ação de saúde e bem-estar lá no Iguatemi, Rio Preto. Acompanhe. Bom, são 20 anos. Casa pioneira em São José do Rio Preto, o CG. E no dia que se comemora o Dia Internacional do Idoso, eu estou aqui com um dos diretores do CG, que é o Flamir Montanhense de Araújo. A gente tem o que comemorar? Temos e muito. Eu acho que a importância do processo de envelhecimento, hoje, o que a gente prioriza é o envelhecimento com qualidade. Então, o intuito hoje nosso aqui, o trabalho, é fazer uma promoção e, juntamente com isso, fazer a prevenção. E se falar disso, que todo mundo vai envelhecer, é super importante, né? Sim, eu acho que é engraçado que nós estamos fazendo essa divulgação, esse trabalho, e ainda tem pessoas ainda que não gostam, não aceitam o envelhecer. E a gente promove o envelhecer com qualidade. Com certeza. Então, esse é o principal trabalho, é conscientizar a população idosa. Existem N coisas que dá para se trabalhar e se prevenir doenças. Bom, o CG está no mercado aí há 20 anos, é pioneiro como centro de geriatria na nossa cidade. E qual que é o serviço que o centro presta? O CG oferece desde cuidados de enfermagem, atendimento médico, geriátrico, psiquiátrico, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, psicologia, musicoterapeuta, dança de salão, várias atividades. A gente oferece tudo o que o idoso necessita. O idoso mora lá, passa o dia? É de acordo com a necessidade da família. O idoso pode residir lá, ele pode morar e ele pode ir lá passar o dia para realizar as atividades propostas. Uma coisa super bacana que está acontecendo hoje, bastante, é esse passar o dia, né? As famílias estão aceitando, afinal, quando ela passa o dia com amigos da mesma idade e profissionais de saúde, ela passa um dia muito melhor, né? Sim, com certeza. A ocupação do dia, além das atividades, ele traz um bem-estar para ele e para a família, porque ele ocupando o dia, ele não fica ocioso em casa. Ele vai para um local para se divertir, para se ocupar, para se tratar. Ele, consequentemente, em casa novamente, ele retorna, ele descansa melhor, a família não tem tanta preocupação. Então, acaba juntando o cuidado com o lazer. E esse convívio social, né? Estar com pessoas da mesma idade, bater um papo, jogar um baralho que eles adoram. É super importante, né? Para a saúde mental, inclusive, né? Para a saúde mental, social e psíquica. É fundamental que ele se relacione e ocupe o seu dia, porque o idoso sem atividade, ele fica ocioso. Aí ele fica depressivo, ele não tem estímulo, ele não quer fazer nada. Aliás, depressão é uma coisa super comum, né? Sim, bem comum, principalmente pela... E muitas famílias saibam disso, né? Principalmente pela ociosidade. O problema maior é a ociosidade. A pessoa ociosa, o princípio para ela entrar em depressão é muito fácil. Começa a ficar com medo de morrer, começa a ficar preocupado, começa a sentir a dor em dobro. Precisamos ocupar a cabeça e ocupar o dia. Cabeça e a mente. Ocupando isso, o idoso vive com qualidade. E como é que a gente faz para conhecer o SEGEN? Não, nós estamos na vicinal de Engenheiro Schmidt, na rua Jailo de Andrade Lemes, número 6, no bairro Morada Campestre. E ali, na sequência, passando a represa, seguindo para Engenheiro Schmidt. Bom, mas tem também nas redes sociais, para a pessoa telefonar antes? Telefone 3238-1104. Nós temos o site também, temos o e-mail. É só entrar em contato, a gente fica à disposição da comunidade. Bom, obrigada. Prazer. E o programa esteve no segundo encontro dos Sim Comerciários, que recebeu nada mais, nada menos do que o jornalista Altamiro Borges. E nós batemos um papo com ele. Acompanhe. Esse é o segundo encontro dos Sim Comerciários e o jornalista Altamiro Borges veio aqui para falar com os funcionários do sindicato e também no encontro com contadores, né? E você veio falar de reforma trabalhista, mas o papo, todo mundo tem muita dúvida. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E segundo você, isso é culpa da mídia, né? Eu acho que a mídia tem um papel fundamental. Essa mídia controlada por grandes empresas, grandes famílias, não tem interesse nenhum em esclarecer à população o que ela vai perder com a reforma trabalhista e outras reformas. Então ela acaba desinformando ao invés de informar. Nesse sentido, uma conversa como essa é extremamente rica, fazer com os trabalhadores do sindicato, que é se preparar para um novo cenário. Nós estamos em um cenário de muitas dificuldades para os trabalhadores. Até porque eles são multiplicadores. É super importante que eles estejam bem informados, né? Pois é, pois é. Eles são a ponte do sindicato com a categoria. Eles estão em contato direto com a categoria. Então se essa galera que se dedica tanto, que se predispõe a trabalhar com carinho para a categoria, para o sindicato, tiver mais informações, ela pode ajudar no senso crítico, pode ajudar na mobilização, nas lutas que a categoria vai ter que fazer. Nós vamos ter um momento de muitas lutas. Bom, antes de falar das lutas, vamos falar das perdas primeiro, né? O que nós estamos perdendo efetivamente a partir de novembro? Nós estamos perdendo o principal seguinte, tudo que é lei agora morreu. Agora vai valer o negociado. Numa situação de desemprego, de dificuldade de organização dos trabalhadores, o negociado em cima do legislado significa que nós vamos perder direitos. Então esse é o principal. Cerca de 100 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho podem agora ser negociadas, podem ser revogadas, anuladas. Coisas do tipo, você tem férias, agora suas férias vão ser parceladas. Coisa do tipo, você trabalha 8 horas diárias, você vai poder trabalhar 12 horas diárias. Coisa do tipo, você trabalha num estabelecimento que durante um tempo você fica parado esperando o momento de pico. Esse momento que você ficar parado não vai ser contabilizado no seu salário. Coisa do tipo, você trabalhava distante e tinha o transporte da empresa. Esse transporte da empresa constava como sua jornada de trabalho, não vai constar mais. Ou seja, são só ataques a direitos. Você não tem nenhuma boa notícia, você só tem má notícia do ponto de vista do trabalhador. Do ponto de vista do batom é uma beleza. Ele vai aumentar os seus lucros tirando-lhe da sua pele. Então o cenário é difícil. Bom, mas você disse hoje aí na sua palestra que ainda tem jeito, né? Porque se houver união, se houver adesão, principalmente dos sindicatos, ainda dá para reverter isso que já foi aprovado, que é a reforma trabalhista. Sim, eu acho que sim. A questão central, na minha opinião hoje, é aumentar a mobilização dos trabalhadores, aumentar a pressão dos trabalhadores. Esse governo, eu não sei se... Esse governo é muito fraco, esse governo é um governo capacho dos grandes empresários. Eu não sei se ele se aguenta até o final do mandato. Então é aumentar a pressão, colocando inclusive a questão da revogação dessas medidas, porque esse governo é ilegítimo para tomar essas medidas contra os trabalhadores. Então eu acho que a mensagem, a mensagem é de luta. A mensagem é o seguinte, bicho, se você quiser ter os seus direitos garantidos, bicho, se você não quiser se aposentar no túmulo, bicho, se você não quiser ser mais precarizado ainda no trabalho, lute. Para isso, você tem um instrumento que é fundamental. Esse instrumento se chama sindicato. Vá para dentro do seu sindicato, se sindicalize, participe das assembleias, atue. Quem ficar parado vai se dar muito mal. Você escreveu vários livros, o principal deles é a ditadura da mídia, e você falou hoje aqui que são sete famílias que estão à frente da mídia brasileira. E você tem um blog, então a minha curiosidade é o seguinte, você acredita nessa mídia nova que vem vindo aí, num smartphone hoje como mídia de massa, no poder de jornalistas que têm blog ou que têm site como eu, de ter algum poder de informação? Eu acho que essa brecha tecnológica que é a internet, ela permite que mais vozes falem. Ela permite exercer um pouco a liberdade de expressão mesmo, porque liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de monopólio. Quem falava eram só essas sete famílias. Como dizia o Cláudio Abramo, a única liberdade de imprensa de uma redação é a liberdade do dono. Então, essa brecha tecnológica internet permite que mais vozes apareçam. Isso é importante, porque isso ajuda a criar contraponto, isso ajuda a problematizar, isso quebra esse pensamento único da imprensa, dessas sete famílias. Mas eu acho que é insuficiente. Ela é fundamental, mas ela é uma guerrilha. Você não acha que ela cresce? Cresce, cresce, cresce? Cresce, 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 mas eles também abocanham isso. Se eu for ver quais são os principais sites no Brasil, são dessas famílias também. Nos Estados Unidos é proibido o que se chama cartel na comunicação, é proibido propriedade cruzada, é proibido que uma mesma família tenha TV aberta, TV fechada, rádio AM, rádio FM, jornal, revista, internet. Você está lembrando alguém no Brasil que tem tudo isso junto? Isso nos Estados Unidos é proibido. Isso é enfrentar o monopólio da comunicação. Aqui não se faz isso. Na Europa isso é proibido. Então você tem que ter uma regulação democrática da mídia. Ou seja, eu acho que nós temos duas batalhas. Uma batalha é fortalecer os nossos instrumentos, mas ao mesmo tempo nós temos que moderar esse instrumento, essa ditadura midiática. Altamira, obrigada, é um prazer. Qual é? Era isso? Papo bacana, não é mesmo? Mas não saia daí que tem mais lá do segundo encontro dos Sim Comerciários. Voltamos já. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Confiança e experiência. Aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Festinho ou festão merece Shop Germania. Ligue Shop Germania. Tem para você em sua linha de produtos Shop Claro, Shop Escuro, Shop com Vinho e o Germania Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shop Germania. E o prefeito Edinho Araújo está aqui prestigiando o segundo encontro dos 5 comerciários. Uma classe que, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante para a nossa economia, né prefeito? É verdade. Uma economia diversificada. Nós temos empresas e indústrias que não têm chaminé, portanto, não são poluentes, mas, sobretudo, um comércio muito pujante. E a economia passa por esse setor. E nós estamos aqui porque o debate, o sindicato, tem esse papel de provocar um contraditório no momento de leis novas. E aí, a presidente Márcia, que é viradora também, faz um trabalho espetacular. Porque trazer um conferencista deste porte, que é o Altamiro Borges, jornalista, o sagrado, isso é muito importante para trazer o debate, o conhecimento e todos ganhem. Portanto, é uma noite do saber. Todas as classes dizem que você está sempre aberto, sempre recebendo e muita conversa. É necessário, né? É verdade. É um governo democrático. Ninguém é dono da verdade. À medida que você abre o debate, você aprimora. E é preferível acertar conjuntamente do que errar sozinho. E é isso que eu explico. É de debate e de uma cidade que é cada vez mais empolgada com aquilo que é positivo. E o progresso que o Rio Preto passa por todos nós. Obrigada, prefeito. Um grande abraço a você. Prazer rever. É o segundo encontro do Sim Comerciários e você trouxe aqui um palestrante, um jornalista sensacional para duas palestras. Uma para os funcionários e agora para os convidados, os contabilistas. Vamos explicar esse momento? Bom, esse momento vem com a reforma trabalhista. A partir do dia 13 de novembro, nós já estamos na nova lei com a reforma trabalhista. E isso, nós vimos o cuidado que nós tivemos que ter para também preparar os nossos funcionários, levar a informação para os funcionários, porque eles estão próximos dos trabalhadores. E as dúvidas são muitas, diversas. Então, de manhã nós fizemos um evento com os funcionários, foi muito bom, teve uma interação muito grande. Não existe pergunta boba com a reforma trabalhista, porque as próprias, os próprios representantes, os deputados que votaram a favor da reforma trabalhista, não leram a reforma trabalhista, não sabem o monte de maldades que tem dentro da reforma trabalhista. Então, é um momento que a gente tem que estar preparado. E pensando na preparação que nós organizamos junto com a diretoria e com alguns funcionários que estão envolvidos também nessa reforma trabalhista, que são mais as pessoas da contribuição, da homologação e o jurídico, nós pensamos em trazer esse encontro. E tivemos o prazer de ter uma agenda vaga aí do jornalista Altamiro, o Miro, Altamiro Borges, que é uma pessoa que sempre está no meio sindical e que tem essa informação para passar de uma forma clara, tranquila, numa fala também que vai direto às pessoas. E à noite, esse evento sendo realizado à noite também, para os escritórios de contabilidade, porque nós temos uma parceria muito grande e nós temos aquela ponte, né? Sindicato, escritório de contabilidade e a empresa. Então, por isso, a importância de estar passando essas informações também para os escritórios de contabilidade e as pessoas que trabalham com o departamento pessoal das empresas. Parabéns pelo evento, Marcia. Obrigada e eu agradeço a todos que puderam passar por aqui, ao prefeito Edinho Araújo, que teve essa sensibilidade, esse carinho, tanto com os nossos convidados contabilistas, como com o nosso sindicato também. Isso sempre é muito bom. Seu Mocir, é importante essa parceria dos contabilistas com os simcomerciários? Aliás, eu acho tão importante, quando eu recebi o convite, e fiz questão de falar para o rapaz que foi nos convidar, que cumprimentasse a presidente. Isso devia ter acontecido há mais tempo, essa união de trabalhadores. De um lado, nós representamos os empresários e ela representa a parte trabalhadora. Isso vai ser muito importante. Ela está dando um exemplo que precisava ter feito há muito tempo. Quer dizer, esse diálogo é importante, na sua opinião? Nossa, eu acho que... Eu falo com o meu pessoal lá. Nós estamos no mesmo barco. Precisa do contador, precisa do empresário que exporta, que importa. E precisa de quem trabalha. Então, temos que trabalhar unidos, né? Eu acho que, diante dessa nova situação que nós estamos enfrentando, tirar essas dúvidas, ainda mais com um pessoal bem instruído, que vai nos auxiliar, é bem importante isso para a gente. Tem muita dúvida. O pessoal sabe alguma coisa, entende alguma coisa. As dúvidas, elas vão vir, principalmente, no dia a dia, né? Eu acho que isso vai aparecer cada vez mais. As dúvidas, elas vão aparecer no cotidiano nosso, no nosso dia a dia. Esse evento é importante porque ele traz conhecimento. Vai trazer um grande conhecimento para todos nós. Muito obrigada, cara. Obrigada a vocês. Bom, a Sheila Antunes, ela é do supermercado Antunes, lá de Mirasol. E você é lá do RH. O pessoal está com muita dúvida lá nos seus funcionários? Por enquanto, ainda não. Eu acredito que as dúvidas vão surgir a hora que a coisa começar a caminhar. Então, por isso que é muito importante as informações para nós, que somos do RH. E este evento dos cinco comerciários, ou seja, a união de RH, contadores, é importante? Sim, é muito importante, até para nós termos como orientação, como uma referência, para também poder estar orientando, não só os funcionários, como também até o próprio empresário, o dono da empresa, com relação às mudanças. Quer dizer, o empresário também está perdido, né? Com certeza. É todo mundo tentando se encontrar, né? Muita mudança ao mesmo tempo. E para encerrar o programa Festa, estivemos também no Festival Vila Mix. E conversamos com a dupla Guilherme de Santiago. E com ele, Safadão. Vila, saudade, 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 levando o portão, correu, se fome, levando em mim o amor. Guilherme de Santiago, prazer estar aqui com vocês. São 20 anos fazendo história. E como é que é assim, ó, ter uma dupla de velho abrindo uma balada às três horas de tarde? Rapaz, é bom demais, né? Graças a Deus. Eu acho que tem coisa melhor que poder estar numa cidade, né, como o Rio Preto, que tem uma energia de longa data se a gente vem pra cá. E conta adiante as pessoas se divertindo independente da música que está tocando, do artista que está tocando. Vem pra festa, vem se divertir e fazer uma festa bonita. Nossa, já que falei brincando. Não, imagina. Não, porque vocês estão na estrada há muito tempo e estão abrindo um evento Vila Mix que... Entendi. Aquela moçada toda, né? A gente sabe que nós não somos novos mais, né? Tem 41 de idade, 23 de carreira, 3 mulher em casa, filha, tudo velha já. Ah, Deus do livre. Mas, assim, feliz de estar na ativa, levando música, levando até hoje. O pessoal estava comentando que a gente fez muito show aqui na região e o pessoal gosta muito das nossas músicas. Então a gente tem que retribuir essa alegria pra eles. Bom, como é que é ser corno e ficar sabendo pelo vigilante que você é corno? Rapaz, eu acho que é coisa, né? Às vezes o cara, isso acontece muito, né? A verdade, a pessoa não... Aconteceu na sua casa já? Não, 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 não. Lá a gente dá conta do recado faz dia. Pelo menos é igual a gente que está falando, né? Pode ser que eu vou ser o último e vai ficar sabendo, né? Vai saber, né? Diz que tem duas coisas que o cara não morre sem ficar sabendo, né? É ser corno e de ser sogro, né? É o último que fica sabendo. Safadão, sempre muito bem-vindo à nossa região. Sempre muito bom te ver. A hora que você chegou, você chegou de chinelo e alguém lá fora falou Olha que bonitinho, por que você causa isso? Se fosse outro, a gente ia falar, nossa, que relaxado. Mas Safadão é bonitinho, né? Ah, não sei. Eu gosto muito de me sentir à vontade. Eu gosto muito do menos, sabe? O menos pra mim é mais. Eu sempre... Eu já tive a fase do vaidoso, de querer estar usando tudo que é de moda, de querer... Enfim, essas coisas, né? Mas hoje não, assim. Pra mim eu boto uma calça jeans, um preto e já estou pronto. Mas, olha, Wesley, alguém com o nome Safadão consegue passar essa imagem de bom menino? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, é. Mas, realmente, assim, eu devo muito isso à minha criação, aos meus pais, à minha família em geral. Eu tenho uma família muito grande. Você está noção? Eu tenho 14 tios. Cada um com 3, 4 filhos nessa geração antiga, que era só menino, menino e menina. Então, eu tenho uma família muito grande. E, graças a Deus, não é uma família grande desunida. É uma família grande, muito unida, que está todo mundo junto, toda hora. Eu estou aqui agora, mas está todo mundo na fazenda lá. Hoje é aniversário do meu sobrinho, do meu afilhado, aliás. E está todo mundo lá. E eu, agora a pouco, vendo o vídeo, bate aquela saudade. Mas, assim, eu estou feliz, porque, ao mesmo tempo, eles sabem que é como se eu estivesse lá também. E, assim, estou muito feliz também de estar de volta aqui a São José do Rio Preto, no Vila Mix, novamente. Já fiz muitos shows bons aqui e tenho certeza que hoje não vai ser diferente. A última vez que eu te vi, você lotou o recinto do Folclore em Olímpia, 50 quilômetros daqui. E, na sequência, você estava indo para o exterior, que, segundo você, era um sonho fazer um trabalho no exterior. E, agora, você está com um trabalho novo ainda, outro trabalho. Quer dizer, descansa quando? E me conta do trabalho, claro, né? Pois é, a gente lançou o DVD de Miami no mês passado. Estou muito feliz com o resultado. Acho que eu gravei em Brasília, gravei na minha casa e gravei em Miami. As músicas do DVD de Miami, elas estão despontando mais. Não que elas estão despontando mais, eu acho que mais músicas conseguiram. Quando você grava um DVD, eu sempre fiz essa análise. Quando você grava um DVD e que você dá muitas opções ao seu público, normalmente é normal o público gostar mais de uma, gostar mais de outra. Diferente de você lançar um hit. Você um hit, bato naquele hit, depois, em mais dois meses, eu lanço outro. O público não tem opção. Ele vai ter que curtir aquela música de todo jeito, como se estivesse empurrando, né? Mas, graças a Deus, as músicas que a gente lançou estão muito bem. Vamos fazer agora, na próxima semana, parece que a gente até combina, né? Próxima semana é mais uma turnê dos Estados Unidos que a gente está indo. E você até comentou aqui a questão do corte do cabelo. Você me pegou quase nos finais do cabelo grande. E como é que está sem cabelo? Está gostoso? Está bacana demais. Não perdeu a força? Não, não, parece que aumentou, né? Parece que aumentou as coisas, continuam, graças a Deus, dando certo. Tranquilidade, sabe? É mais tranquilidade, é como eu estou falando, assim. Eu venho já há muitos anos, há alguns anos, acho que 5, 7 anos, que eu venho nessa do menos, do mais. Para mim, uma roupinha, deu um tapa no cabelo e estou pronto. Pronto. Gente, é por isso que ele é tão amado, né? Vamos fazer um pouquinho de uma palinha? Bora. O que é que eu vou cantar? É uma do novo trabalho, claro, né? Ah, essa música está nos trazendo muita alegria, que é o ar-condicionado no 15. Passou o mês de agosto em primeiro lugar, mês de setembro continua em primeiro lugar. Já pensou? Ela bateu dois meses seguidos em primeiro lugar. E agora numa Luvisita. Eita. E já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando. A TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que você está esperando? Um dia sem você parece um ano. Uh! E já pensou? Não há do outro lado que a gente suando. Tá tendo no volume mais alto e a gente se amando. O que é que você está esperando? E assim finalizamos mais uma edição do programa Maluvisita quer revê-lo. Vá até o nosso site, maluvisita.com. Lá você fica sabendo também o que acontece de melhor em toda a nossa região. Acompanhe-nos também nas nossas redes sociais. E vejo você na próxima edição. Até lá! Até lá!